Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Borremond aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a província de Monsilon e Laionese E o Durto inesperadamente começou a atacar a gente do nada Então temos que ir lá resgatar Parravon se der tempo Então eu já provavelmente vou tirar aqui o... Eu não queria tirar ele porque vai ter rebelião aqui Mas acho que a rebelião vai ser de mortos-vivos, então não costuma ser muito forte Então pra segurar essa região aqui Deixa eu ver, vou pegar Senhor Lendário Você não é o Senhor Lendário, né? Dois de Cavaleirismo, 5% de atacar corpo a corpo, 5% de investida, atacar corpo a corpo mais 5% Esse aqui é inabalável, também é interessante Eu só tenho esses dois, o resto são donzelas É bons de investir, atacar corpo a corpo não ajudaria muito Agora o cara aqui é inabalável, nem tanto Parece interessante Vou colocar o nome que passaram aqui pra mim, que é Arthur O Errante Qualquer coisa Talvez se não for com... sem H porque eu esqueci e depois eu arrumo, tá? Mas por enquanto é Arthur o Errante que já montaram... estão montando uma história pra ele, né? Então assim que a história for concluída eu faço o vídeo da história do personagem É... com esse dinheiro aqui não dá pra ter uma guarnição, né? Preciso de 2.500 Deixa eu ver se alguém me empresta pra proteger pelo menos o bastone aqui Parralon Eu não vou pedir de você porque sua situação... opa Tá, você já aceita confederação, você tá com 2 cidades, né? Artois Eu falei que é só fazer confederação com você, prometo que é só isso Ah, eu queria muito esse dinheiro, né? Mil... não... quatrocentos... Ingerês Tá, nossa renda foi pro Beleu, peraí... Só com o Artois que eu vou fazer a confederação, viu gente? Então não se preocupe A Shilfroy, embora eu adore o seu modelo, eu não vou usar o Sr. Lendário além do Bohemond Ahn... você pode tirar essas unidades aqui Hum... você tem cavaleiros errantes Nossa, como eu ia adorar pegar esses cavaleiros pra mim Peraí Tá, esses aqui eu posso colocar pelos meus homens de arma que eu tenho aqui, é bem melhor Tira esses dois aqui Tira esses fidalguinhos Bohemond vem pra Bastone Se eu conseguir a guarnição agora eu vou ficar sem dinheiro nenhum depois Isso é por causa dos cavaleiros errantes O ruim é que ela também não tem movimento de campanha agora, né? Posso recrutar até escudeiros aqui já É, acho que não vou poder pegar esses cavaleiros errantes então Eles iam me ajudar muito aqui Tira esse carinha aqui só pra ajudar aqui na... um pouco na economia Tá, por enquanto tá positivo a renda Mas é porque o Bohemond está dentro da cidade aqui O que é seu cavaleiro? O que é seu cavaleiro? O que é seu cavaleiro? Eu nem sei Tem, então os cavaleiros errantes são 200 de manutenção mesmo Só que depois que eu passei essas infantarias eu vou tirar duas daqui Aí dois cavaleiros dezenove Aí dois cavaleiros dezenove, duas plantarias vai ficar dezenove a mesma coisa Tá, decreto aqui, vamos colocar a ordem pública Porque eu não vou poder ficar cuidando de rebelião agora Vamos passar o turno e tomara que o Durto não consiga atacar Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo de varíola a ratos De 1786 a 1812 Uma dessas ameaças coincidiu com a mortal varíola vermelha Que varreu o sul da Bretonha e dizimou as populações de camponeses Que viviam nas favelas afundadas nos vilarejos Como se isso fosse um gatilho Criaturas sujas de ratos saíram dos túneis e atacaram os educados bretões Usando o mesmo método usado contra o império Os Skaven desencadeou a varíola vermelha Na rede de esgoto da cidade de Bordelot O Falagelo foi mais uma vez bem sucedido E quase um terço da população foi infectada e morta Pô, bem pé, você falou que tava vindo pra cima aqui do Durto e agora desistiu, velho? A gente não pode confiar mesmo nos nossos aliados, né, velho? Mas Baron Giscard do Pontae Agiu rapidamente e ordenou que o pobre bairro da cidade fosse colocado na tocha Matando tanto os inocentes quanto a grande maioria da população infectada Esse ato, por sua deplorável falta de humanidade Impediu o contágio de se espalhar ainda mais No entanto, apenas um quarto de século depois O ataque total foi lançado pelos Skaven E quase toda a Bretônia e Tileia do Norte Floreceram com o surto virulento da varíola vermelha À medida que o pesadelo se desdobrava no Império Mais uma vez se repetia Países inteiros se perderam Com a cidade de Brione e Queneles Logo lutando por suas vidas Contra as hordas verminosas do Império Skaven Parecia que desta vez o subimpério deveria triunfar Mas o destino Tem uma má vontade para com os ratos E mais uma vez Sua gloriosa vitória foi tirada deles O duque Merovec de Mucilón E seus cavaleiros de armadura negra Cavalgaram para o sul Onde mataram milhares de criaturas caóticas E ergueram o cerco de Brione A gente perdeu o alvo de coordenação de guerra A minha pergunta é A gente perdeu porque o Durdu morreu? Fica a minha dúvida aí Tomara que sim Aqui não fala né se ele morreu Se não me engano Até quando ele some do mapa Já perdeu algo Opa O que aconteceu? Durdu apanhou? Arados maiores Quanto maior o arado Maior a produção em menos o tempo Tá A gente tem o servo de uma esfera aqui também Que a gente vai ter que ir lá caçar Então você vem vindo aqui para Montfort Eu vou pegar minhas unidades aqui agora Vou perder todo o meu movimento para isso né Mas vai valer a pena Pelo menos a ameaça do Durdu por enquanto já era Tá Vamos pegar aqui ó Os cavaleiros errantes Esses dois Aqui Tira uma dessa fantaria Aí eu tenho um exército cheio Se eu me livrar desses dois aqui Minha renda volta a ficar positiva Beleza Agora tem mais cavaleiros para me ajudar aqui Que é muito bom Principalmente quando você tem que lutar contra gaios da floresta Leonese Que eu posso botar para você que vai dar uma guarnição decente Para te ajudar a proteger Tá O altar do grau aqui vai ser muito útil Só que eu acho que vou ter que pegar o negócio de ordem pública Tá menos 9 Corrupção menos 9 e estabilidade menos 1 Ou eu poderia melhorar o negócio de maculado aqui Ahn Ahn Vai demorar quantos turnos você precisar do negócio ali? 15 turnos Tá preula velho Bom Vai aumentar a renda geral para fazendas É o que eu queria pesquisar logo o negócio aqui dos elfos Não, não é esse aqui É... Se bem que esse aqui ia ser muito mais útil né Eu prefiro lutar contra homens férias Do que perder minha relação diplomática com os elfos da floresta Só por causa que o Durdo ficou maluco Porque minha relação com as outras tribos Deixa eu ver... Tá ficando muito hostil Já estou em guerra com esse aqui também O Orion gosta de mim Eu vou ficar tentando melhorar minha relação com o Orion Os outros 3 de boa Mas o Orion eu vou tentar ficar de boa É bom saber que o Parra vai conseguir destruir o Durdo Não sei como, mas conseguiram Tá, o Cassion ainda tem os 2 Pegas reais aqui do exército dele Que são bem fortes no Steel Fate Então eu espero que ele não perca isso Agora que a gente juntou aqui Marenburg Será que apareceu algum alvo novo? De comércio Ah, dá pra tirar um dinheirinho aqui Quem mais? Estala Backland Aí O que mais? Clangrunde Nada contra vocês também Não Me paga né velho Pelo menos tem R$3 Me paga que a situação aqui Nossa, já não está fácil Vocês estão regulando dinheiro então Então vocês tem guerra comigo Esse daqui tá melhorando a relação Não sei como, mas tá Cotique Vocês tem guerra com um monte de gente também Então, convido muito que vai dar alguma coisa Tá, deu pra tirar uma grana aí Então, com esse dinheirinho aí O altar seria bom porque ele dá Imaculada em provisos adjacentes Vou pegar o altar aqui Porque Mucilão tem esse negócio de tradições locais Que nunca vai ficar 100% Imaculada, né Então compensa muito pegar Tá, agora meus queridíssimos anões Vai lá brigar com os... Vai lá cortar a cara do Durto de novo pra mim Porque tá merecendo Albrexia também pode ir pra cá O rei eu vou deixar ele de boa ali Poderia tirar esses dois carinhas aqui Das vezes do Aurelio Pra aumentar um pouco mais minha renda, né Pelo menos enquanto eu brigo lá contra os elfos Mas por enquanto acho que eu vou deixar Desaurelx, construiu aqui o nível 1 da cidade Só pra receber alguma coisa de dinheiro Ou não recebe nada ainda Aparentemente não Me pediram pra fazer umas cruzadas nos elfos negros, gente Mas como esse problema dos elfos da floresta Não dá pra fazer isso agora Ainda mais porque eles realmente estão saindo da floresta pra atacar A rota que seu exército tomou espelhava aquela estrada tomada pelos companheiros do Graal diante dele Enquanto ele então empurrava para o leste cruzando o Cargassone Seus sonhos estavam cheios de sangue Morte e horror Em suas ilusões e arrogância Ele realmente acreditava que ele era Landoin renascido E que ele era o único que poderia salvar a Bretonha da destruição Encontrando-se com os exércitos de Paravon E os feiouki de Ateoloren Uma grande vitória foi ganha E as criaturas de ratos se espalharam diante do poder marcial de Merovec E seus cavaleiros mais confiáveis Peraí que eu esqueci de acelerar, gente No meio da batalha, Merovec estava encharcado de sangue Divertindo-se com o assassinato Mesmo depois de seu inimigo permanecer imóvel Ele continuou a atacá-los com sua lâmina encharcada de sangue Luen acessa as tropas finalmente, né? Pena que agora não precisa mais Os virtuosos e honrados cavaleiros de Paravon observavam horrorizados Depois de ganhar sua grande vitória contra as ordens do Império O outro agora poderoso, o Duque de Mussilon Começaram seu declínio da Joia da Bretânia Depois de um evento herético que abalou a fundação do reino em seu núcleo Na sequência da sua vitória, Merovec convidou os duques para seu castelo Para uma grande festa da vitória Muitos os viram Muitos o viram como um salvador Porque ele havia salvado Briona e Quenelis No entanto, o banquete horrorizou os duques cavaleirescos Aliás de defesa, não quero aliás com o Império, desculpa Só com o Império de verdade O Jatar foi servido por servos trópicos E os duques ficaram chocados ao ver criminosos cuspidos E empalados espalhados pelo salão Merovec não conseguia entender seu desconforto E já tendo drenado muitas taças de bom vinho bordelou Ele alegou bêbado que sua hospitalidade estava sendo desonrada O rei foi repelido por Merovec e falou contra ele e sua corte Furioso, Merovec acusou o rei de inveja e conspirar contra Mussilon O rei formalmente desafiou Merovec, embora os outros duques implorassem Para ser o único autorizado a punir o desgraçado cavaleiro No combate que se seguiu Peraí, vai ter incursão em laionese Ok Eu não acho que o Durto, opa O Durto não, mas essa outra facção aqui Foi louca o suficiente de chegar aqui perto Beleza, vamos ter que ir lá brigar mesmo com eles Achei que eles iam ter aprendido a lição, mas aparentemente não No próximo turno aqui terminei de construir o altar do grau A gente vai ganhar dois peregrinos de guarnição, que já ajuda Deve ficar parecendo com a guarnição aqui de bastonha praticamente É, vou mudar aqui pra igua de ordem pública também, imaculada Já que não preciso mais de reposição de baixas, né Tinha esquecido de mudar isso no turno anterior Talvez tivesse até impedido a rebelião Anões Nem pegar esse cara aqui Por aquilo que pareça, os elfos estão em guerra comigo Mas eles não estão em guerra com Os homens de esfera que estão do lado da floresta deles Vai entender, né Prioridades dos elfos da floresta Os inimigos mortais deles que estão em uma esfera Eles não estão em guerra, mas Entregar em guerra comigo, o que é bom, é na hora Ok, vamos passar o turno de novo Que não tem mais movimento, né O rei formalmente desafiou Merovec, embora os outros duques implorassem para ser o único autorizado a punir o desgraçado cavaleiro No combate que se seguiu, Merovec lutou como um demônio e arrancou a garganta do rei com as próprias mãos Merovec ergueu a taça e encheu-a com o sangue do rei Do qual ele então bebeu Os outros duques saíram às preces de Mucilom Para reunir seus exércitos perseguidos por criaturas retorcidas E camponeses mal formados Nos meses seguintes, Merovec foi publicamente denunciado pela fada feiticeira E pelo recém-coroado rei Leonese liderou uma invasão maciça de Mucilom E muitos dos cavaleiros de Mucilom pegaram armas de bom grado contra seu suzerano Não tendo nenhum desejo de se associar com seu duque corrompido E juraram fidelidade à Leonese Diante do poder de toda a Bretônia, Merovec foi finalmente morto Embora muitos bravos guerreiros caíssem sob sua lâmina A justa eira dos bretonianos contra um que eles veem como contaminado com sua própria honra É verdadeiramente temível Vamos falar agora sobre as guerras da herança De 2201 a 2422 EC Ao longo dos tempos, outras cruzadas foram travadas pelos bretonianos orgulhosos Mas nenhum deles, tão grande quanto o próximo Uma dessas cruzadas foi levada para os profundos desertos a leste da Arábia Na terra dos reis do túmulo, ou dos reis da tumba E muitas batalhas foram vencidas naquele ano Outros viam bretonians brigando longe de casa Até mesmo do outro lado dos oceanos Como as terras da selva do novo mundo Algumas dessas cruzadas foram declaradas Como guerras da erupção Uma tradição que deriva do antigo costume das erradas da cavalaria Normalmente um jovem cavaleiro seria encarregado por seu lord Uma missão que deve ser cumprida antes que eles alcançassem a plena cavalaria Tá, teve uma incursão em laionese Pelo menos o tempo Opa Muito obrigado aí Meu exército do rei Pra me ajudar Tava precisando Tá com a opção agora Vai ficar bem baixinha Aqui né 7% Então não vai atrapalhar tanto na ordem pública Aqui vai ficar 0 E de Zor Elgus Construir essa pelugem aqui Ajudar um pouco a minha economia Só que eu vou ganhar dinheiro Mesmo com o sangue dos meus inimigos Então vamos descer aqui Primeiro já bater nas homensferas aqui Que aqui não é festa não Durto Te dou uma chance de pedir paz Ok Eu juro que eu tentei Esses Elves aqui Eu quero ver até onde vai a coragem Dessa profetisa Cheguei aqui pra desafiar meus reis Os bretonianos E vai correr Preciso de 10 mil Pra melhorar o porto de Marimburgo E aumento bônus Para a produção de recursos comerciáveis Por isso que é tão caro É, meus amigos Tá difícil a situação bretoniana Aqui A manutenção do exército aqui Tá Altíssima Tem que focar um pouco aqui Pra melhorar o negócio Reduz a manutenção Que é Não tem? Aqui Mas só para as unidades Sem cavaleiros Reduz Já é alguma coisa Mas no próximo ponto Ainda tem que pegar a massa Do Borre Monde Abordelou Eu acho que eu mandei vocês Atacar alguém Né Vocês não estão em ganhar com esse Só com o Durkos Esse aqui está em ganhar com muita gente Vamos passar o turno de novo Depois finalmente Acho que a gente vai ter uma batalha Recados tradicionalmente Incluiam coisas Como a recuperação De um artefato perdido O assassinato de uma grande fera Aterrorizando uma aldeia rural Ou escoltando com sucesso Uma dama nobre Atacavei de terras perigosas No entanto Em tempos de guerra e perigo Um rei pode declarar Uma guerra de arrependimento Nesses momentos Um jovem cavaleiro errante Pode ganhar o título De cavaleiro do reino Atacavei de ações corajosas E facenhas ousadas Na campo de batalha Quando uma guerra de erradicação É declarada Muitos jovens cavaleiros Em toda a Bretona Se reúnem para a causa Mas eu já estou em guerra Com essa facção Depois que eu brigar Com as outras duas facções A gente se preocupa com essa Ansiosos por ganhar Seu pleno título de cavaleiro Esse cavaleiro sem tempero Se lança no meio da batalha Muitas vezes lutando De forma imprudente Tentando ao máximo Superar seus companheiros E ganhar a atenção De seus superiores Como tal O rei pode declarar Uma guerra de arrependimento Quando precisar Reunir rapidamente Um grande exército De cavaleiros bem motivados Ainda que sem tempero Ou sem treino Isso quer dizer No ano de 1223 2201 e C O rei Luen O matador de orques Acumulou um grande exército Depois de declarar Uma guerra de errância Com milhares de jovens cavaleiros Juntando as fileiras Dos seus sectos Mais experientes Dos duques Juntos Estes exércitos Magou as crescentes Tribos de orques E goblins Que se acumulavam Há muitos anos Nas fronteiras da Bretônia As fronteiras Tradicionais Dos ducados Foram expandidas E muitos redutos De pele verde Foram conquistados Novos castelos Para gostar mais de mim Correr obviamente Porque eles vão ser Massacrados Essa bandeira aqui Vou colocar Pode ser para os mata-feras Bom Ele só tem arqueiro Praticamente Dois centigures Que é um pouco preocupante E esses rebanhos de gores Que é um pouco forte também Eu vou lutar Porque a gente não teve Nenhuma batalha No vídeo ainda Então bora lá Ok Começamos com 18 Ventos de magia Acho que dá para tentar Pegar um pouquinho mais Aqui né Tá Eu vou colocar Um cavaleiro do grau Junto com um errante E um missionário Com o outro errante Os centigures Qual que é a velocidade deles Esse aqui é 90 Dos fidalguinhos Deles é 75 Então a gente é mais rápido Fica aqui para tirar a flecha neles Se bem que os lobos aqui São 93 né Mas eu vou atropelar Esses lobos Já já Vamos matar a fera Esse aqui na frente Os peregrinos na lateral A gente vai ter que correr Para cima né Porque Eles tem um monte de arqueiro Não dá para ficar aqui esperando Ficar tomando flecha Arqueiro Fiquem aqui Vocês Aqui Eu vou deixar a formação Bem aberta mesmo Cavalar eles dos dois lados Para proteger os flancos Boi amundi Vamos dar uma olhada Nesse grifo aí Da hora Vamos olhar aqui Antes de eu começar a batalha É bem bonitinha Os grifos da Bretonha São muito mais bonitos Do que o do império Não tem nem como Ok Acho que está todo mundo pronto Aqui Só tiro o modo escaramuça De vocês E bora Tira aqui no centigures Vocês Formação aqui de lança Todo o restante aqui Vamos para cima Vamos pegar os centigures de arma grande Vocês cães de guerra Vocês aqui Vocês aqui Slow motion Rapidamente Bom Amundi Temos o alvo perfeito Para você testar Esse grifo ali O rebanho de gore está aqui Vamos tentar focar as flechas Neles Borre um monte Mata feras Caçando homens feras Como ser melhor que isso Estamos botando aqui A galera deles Para correr Aqui ainda estão resistindo um pouco Vamos dar uma olhada aqui Em slow motion Só para a gente conseguir Olhar a batalha inteira Chuta a cara dele Ai que bom Todo o exército brigando E o Borre um monte Solando o senhor deles No campo de batalha isolado Não está nem machucando O Borre um monte Tenta mais O senhor inimigo morreu Eles recuaram uma vez Então se a gente ganhar Esse aqui Eles não vão conseguir Sair vivo Vamos pegar Essa galera aqui Vocês perseguem Esses aqui Vamos pegar Os arqueiros Os arqueiros Para deixar A cavalaria Pega Acabou Só vieram passar vergonha Só Ficar saqueando Parra bom Como se não tivesse Ninguém protegendo Essas terras Toma ai na cara De vocês Não Deixa só a galera Perseguir um pouco Para ganhar experiência Os cavalos errantes Tentando provar seu valor Como a gente acabou De ler na história Tenta passar na frente deles Para eles mudar a rota Ok Tem esse grupo aqui ainda Depois desse a gente Para Acho que já matou O suficiente Treze Doze Sete Já era Torna incontestável Ok Vamos executar Essa numa esfera Não merecem Viver Ainda assim Eles conseguiram recuar Parabéns para eles Então só para garantir Que vocês vão morrer De vez agora Porque mesmo recuando Uma vez E eu atacando A segunda Eles conseguiram fugir Eu vou resolver Automático Bandeira errante Aqueles que portam Essa bandeira calejada São incutidos Com furor e força divina Lutando como heróis lendários Os sacos gordiões De Lama e Sontal Peregrinos da batalha Ok Não posso recusar Esse regimento Renomado aqui Então vamos pegar A massa aqui Bohemondi é famoso Por se recusar A lutar contra componentes Inferiores Mesmo que eles o ataquem Ele simplesmente usa a tordua Para poder voltar Sua atenção para outra coisa Na habilidade passiva Massa bestial de bastone Que olhando aqui embaixo Ela dá um efeito constante Que reduz a liderança O ataque e a defesa Corpo a corpo dos inimigos Bônus contra grandes Mais 12 Ataque corpo a corpo Mais 5 Dano da arma Mais 15 Possibilita ataques na magia E aumenta a renda E reduz o spoiler Pós batalha O que é muito bom Essa aqui eu já li Pera Essa aqui é diferente A enorme massa De Bohemondi É uma arma incrível Tão pesada em magia Quanto pesada em ferro Sua haste esculpida No osso da coxa De um dragão morto Por ele E sua cabeça Foi feita de ferro Meteórico Por anões Da forja rúnica Interessante Taca de novo Essa desgraça aqui Dessa vez Vocês não vão fugir Só deixa eu botar Essa aqui Bônus de vestida Nem precisa Se pensar muito Em quem colocar Aqui esse bônus Agora sim Todos mortos Rasga bucho Rasga mais nada Brutineira A gente já li Várias vezes Ainda não eliminamos A facção inteira Dessa homensfera Que é uma pena Voltar pra floresta Essa galera aqui Não vai conseguir não Vamos botar os Habitantes inferiores De novo Laionese está Estabilizada A província Por enquanto Acordo do saneamento Militar Uma rebelião De Marenburgo Em Borsell Então provavelmente A facção vai voltar Os homens e lagarto Ainda estão segurando A Baia Polar Que vai manter O Norse Um pouco ocupada Pra mim Eu vou tentar Juntar agora 2500 Ali pra Marenburgo Que é a minha Cidade mais vulnerável No momento Pelo menos Das fronteiras Então vamos passar o turno A mais longa guerra de erradicação Já travada Foi lançada Foi lançada pelo Rei Charlem Em 1442 2420 C Os príncipes Da fronteira Foram invadidos Por inimigos E apesar da amarga resistência Acabaram sendo invadidos Charlem respondeu instantaneamente A sua pedida de ajuda Declarando sua intenção De livrar o velho mundo Da ameaça Da pele Da pele verde Uma vez por todas Charlem era um bravo Poderoso guerreiro Mas nunca Pera aí O que você quer Fala feiticeira Com certeza Minha querida Pode contar comigo Charlem era um bravo Poderoso guerreiro Mas nunca foi conhecido Por sua grande Inteligência e estratégia Pois todos sabem Que a ordem de pele verde Nunca pode ser Verdadeiramente derrotada No entanto Muitos milhares De jovens cavaleiros Abraçaram Apaixonadamente A visão de Charlem E um grande exército Partiu através das montanhas Com muitos cavaleiros Parecendo na longa E árdua jornada A princípio A vitória seguiu-se E a vitória dos pele verdes Foram abatidos Nas margens Do rio sangrento No que era aliança Com o império Sem ser o verdadeiro Já falei Nordland No entanto Com o passar dos anos E mais jovens cavaleiros Viajaram para a zona de guerra Para ganhar honra A Bretone enfraqueceu Devido a falta de defensores Dentro de suas fronteiras Por mais de 60 anos A guerra continuou Treinando a Bretone Entre suas finanças Líderes E gerações inteiras De cavaleiros Finalmente No ano de 1444 2422 e C Os ataques de retaliação Das tribos dos orques Haviam devastado Do cado Em defesa de Carcassone Enquanto os cavaleiros Que deveriam ter protegido o reino Se juntaram A guerra Do arminho Aparentemente Eles pegaram Uma cidade De Carcassone Eles tiveram Essa pousadia De pegar Uma cidade De Carcassone Eu quero ver vocês Fazerem isso de novo Eu venho aqui Sem emboscada Sem nada Desafiar vocês A me pegar em campo aberto Sem certeza Vocês vão fugir pro rio Seus covardes Pegar uma cidade Em defesa Coloca isso aqui Que aumenta a hora De liderança Mais um ponto Ganho de experiência Para a unidade Ordem pública Renda gerada Para fazendas Imaculada Ainda não especificaram O que querem Nesses heres do Aurelio Então eu acho que está A meu critério Então com certeza Eu vou colocar pra eles Cudeiros de infantaria Depois Vou melhorar Os adoradores do grau Ainda falta Duzentinhos Para poder melhorar Meu negócio Quem pode me emprestar Parravon Eu não quero confederação Com vocês Eu quero que vocês fiquem aí Não quero nem ficar Baretone Isso aqui é papel Para o Luen fazer Embora ele está Nem aí Para muito reino E o Bale Está aí Eu faço acordo comercial Com você Quando não tem nada Conta com você Mas eu espero Que os esquins Peguem a sua cidade Para eu pegar depois Não em meu nome Aí ele falou Não no meu nome Já respondeu Quentinhos Beleza Agora eu tenho dinheiro Para melhorar A guarnição aqui De Marimburgo Com isso Já vai afastar Muitos nortenhos De tentar invadir Eu pretendo ganhar Uma grana Aqui com Brione Depois eu vou devolver Para Carcaçona Nessa cidade Eles estão com um monte De exército separados Se eles tivessem Com um único exército Concentrado na Fala Feiticeira Eles estariam muito melhores Pode deixar que eu cuide Aqui Horek Fica de boa Torcendo para o Cavaleiro Verde Não bugar Igual aconteceu Na campanha Coop Quando eu puder chamar ele Porque usar ele Nos elfos Da floresta Ia ser perfeito Eventualmente Sob o rei Felipe V A guerra da errança Terminou após uma morte Devastadora Na passagem terrível Onde um exército inteiro De cavaleiros bretões Foi abatido aos milhares Enquanto os pereverdes Puxavam esses orgulhosos Cavaleiros de suas celas E os matavam Atacando Os bretonianos Em seu orgulho Não lidaram bem Com a derrota E se não fosse O rei sábio A acabar com as guerras Então incontáveis Mais cavaleiros Poderiam ter jogado Suas vidas fora Em um esforço Para recuperar A honra De seus irmãos derrotados Pacto de inogressão Não vou prometer nada Sabe como é A próxima parte Eu vou falar sobre Os mortos surgidos Que já foi bastante Da história da Bretonha Praticamente tudo Na real Só falta esse capítulo Depois é só umas curiosidades De certas coisas Da Bretonha Que é o código dos cavaleiros E tal Isso eu vou ler tudo ainda Mas por enquanto É isso Ainda tem a história Do Borremont também Que eu vou ler Para vocês Mas só de pensar Que a Bretonha É um reino tão vasto E no jogo Eles tiverem que encurtar Tudo para Caber As outras facções Porque era para ter Muito mais ducados Muitos mais duques Em cada ducado E aqui a gente Ficou só com esses Olha só Eles não quiseram Vim Fugir Calma querido Estou brigando Com outro cara Aqui Segura as pontas E daqui a pouco A gente briga com ele Ah não É a vez deles agora Pararam para recrutar Muito bem Vamos ver se vai dar tempo De vocês se salvarem Almas penadas Castelo Artois As terras mal assombradas Almas de guerreiros Mortos Vítimas de batalha Muito travadas Agridem e assustam Nossos soldados Isso é um péssimo Presságio Menos 4 Menos 4 Ordem pública Em Artois Ok Vamos atacar A Brione Aqui Fazer esses elfos Se arrepender A gente ter invadido A Bretonha Obviamente Eu vou lutar Ok Começamos com 20 vencitos de magia Acho que dá para pegar um pouquinho mais Aqui Aparentemente não Bom Obviamente Vocês já sabem Quem que o Borremonde Vai atacar Esse exército Obviamente Que é aquela águia Que eles tem no exército deles Vamos abrir a formação Aqui Afinal tem bastante arqueiro A gente vai ter que ir para cima De novo Vocês vim para cá Vocês aqui Cisca aqui na lateral Aqui para proteger Arqueiros Relíquia Donzela Fica aqui Meus arqueiros montados Fica aqui Vocês aqui Vocês aqui Borremonde Espera aqui Começando Cadê a águia Vai pegar a águia Tem os cavadores de falcão ali também Que é meio chatinho De batar Mas vamos Falei de batar Sei lá por que Vocês vim para cá Vocês vim para cá Todos vocês Para cima Vai pegar a águia lá Borremonde Acho que vocês estão na desvantagem Aqui meus queridos Mais ou menos Tá uma árvore aí Já que vocês gostam tanto de floresta Ok Para cima deles aqui Para cima deles aqui O Borremonde Arqueiros Mira em qualquer grupo De arqueiros Mira em qualquer grupo de arqueiros deles Principalmente nas vias guardas Ali Boremonde matou a águia Não Mas ela fugiu Tá de boa Vem pegar aqui Vem pegar a naif Profetiz Agora Tá pedindo para morrer Também Donzela Aquela cura na galera Aqui Mais testes Projetos Para todo mundo Que está aqui Relíquias do grau Chega aí Vamos colocar a slow-mo Rapidamente Para a gente ver Como é que está a batalha Então temos aqui A Profetiza Cadê ela? Tá aqui O modelo dela é bem legal Não é um senhor lendário Mas A aparência dela é bem diferente Comparada com os outros senhores A gente tem medo De orelha pontuda Aqui não Meu querido Vamos lá Pegar os Arqueiros deles Que estão fugindo Uma árvore aqui No meio Do Boremonde Beleza Estou aqui Essa galera ali Vocês entram Pega por essas viaguardas Aqui E flanquear Essa galera aqui Também Não deixa A Naive fugir Boremonde Um exército pequeno De elfos Ainda assim Machucou bastante a gente Tem uns guerreiros elegantes Aqui pra gente flanquear Que estão dando Bastante dano A gente Vamos aglomerar neles Aqui O senhor inimigo morreu Deixar a galera Deixar a galera Perseguir Pra se divertir Um pouco Eu não consegui muito rotacionar os cavaleiros do grau Senão eu tinha perdido menos gente Ficaram presos aqui Ficaram presos aqui com os lanceiros Guarda perpétua Acelera enquanto a gente persegue Primeira vitória Sobre essa galerinha da floresta Feita Ok Vamos ocupar-se aqui Pra devolver Pra fada feiticeira Estandarte da disciplina Aqueles que vão à guerra Com a estandarte da disciplina O fazem sobre o olhar Severo Da imagem estampada Na bandeira Cientes de que deverão lutar Sem jamais demandar Liderança mais 4 Para a unidade Exímio agressor Superioridade de comando E astuces São necessários No campo de guerra Obtido a vencer Batalhas ofensivas Um homem Cavaleirismo Liderança mais 4 Com a dimensão da loja Liderança mais 50% Lenda O que acontece quando você é mais que um herói Você transcende Obtido a vencer mais de 90% das batalhas Cavaleirismo mais 50% Ataque corpo a corpo mais 10% Força da arma mais 20% Atributo inabalável Profecia falha Não importa quanta proteção mágica você possa ter Coisas pontudas ainda podem machucá-lo Ou até matá-lo Derrotou o Naife e a profetisa Nosso exército agora ganhou 10% de resistência magia E 5% de resistência a projéteins Para infantaria O que é muito bom Já que a gente vai lutar contra eles Então agora eu vou dar um passinho Para fora da cidade aqui Só deixa eu botar o ponto aqui Vou botar mais em armadura aqui Que a gente tinha começado a colocar Então é Brione A cidade tem que devolver para Carcassone Carcassone Cadê você? Opa Carcassone Brione Toma de volta aí Fada É nóis Precisando tamo aí Agora eu vou tentar vir aqui pegar a cidade do Durto Primeiro tem que tentar bater no exército dele ali Pô, não liberou ainda o cavaleiro Tô em 403 Acho que só no próximo turno que eu vou liberar ele Tá, Maremburgo Juntar 10 mil aqui Vai demorar um pouco para conseguir fazer isso, né Construir o estábulo de novo seria interessante Porque aí eu ia liberar os Cavaleiros de Pegasus aqui Cavaleiros do Reino Vou pegar catapultos também Que o Balremont não tem nenhuma, né E ajuda bastante Quanto que é o da catapulta? 4 mil Amanhã eu tô aqui Vou mostrar um negócio de pele aqui Para ver se dá uma aumentada a nossa renda de comércio Mas calma, a gente ainda vai fazer cruzada nessa campanha Provavelmente vai ser uma campanha meio longa por causa das cruzadas, né Quero que as cruzadas sejam épicas Que elas sejam concluídas Não que sejam falhas Mas primeiro a gente tem que resolver as tretas que tá perto da gente Não dá pra viajar para o outro lado do mundo com o problema dos elfos aqui Uma pena que essa facção ali que eu acabei de atacar o exército da Naife A árvore dela é uma das mais longe de até o Loren Se fosse a que fica de cara aqui de Carcassonne Que é a do Orion Que me facilita bastante Curto comercial de novo É claro que eu aceito O Durth com certeza vai querer vir pra cima de novo Não vai desistir tão fácil Mas se o Cavaleiro Verde conseguir entregar no exército do Bohemond Aí eu tenho certeza que eu consigo bater nos elfos da floresta Sem o Cavaleiro Verde vai ser um tanto quanto difícil Também tem que ajudar os reinos lá do deserto nas cruzadas deles Só que chegar lá tá sendo difícil É bem difícil os elfos participam ofensivas Normalmente eles só declaram guerra e cegam a vida deles Assim como aconteceu lá na campanha do Co-op Tá, eu já posso invocar o Cavaleiro Verde Então primeiro eu vou chegar ali e recuperar meu exército Aí a gente vai testar se ele tá conseguindo entregar no meu exército ou não Ele dura 15 turnos se eu não me engano A corrupção aqui tá baixando Vai até 14 E tá aumentando por causa do negócio de Gourcel aqui eu acho Pelo que falaram pra mim no Steel Fate A ordem pública do Império aumenta de acordo com o evento lá do Império Que aumenta a corrupção do caos Então por isso que tem esse negócio de construções aqui Mesmo não tendo nada pra aumentar Então muito obrigado aí por quem deu essa dica porque eu não lembrava Aqui o Steel Fate adiciona tanta coisa no jogo Que às vezes você fica o tempo sem jogar e você já esquece E eu joguei por muito tempo lá o jogo sem o Steel Fate Porque não tava funcionando E agora o Steel Fate se chama Green Hammer Não é mais Steel Fate Vai demorar uns 3 turnos pra alcançar ali dentro O pior de atacar aqui é esse negócio de sofrer atrição em todos os lugares que você vai Essa atrição só para quando você vai ao Cavaleiro dos Tempos Até que a guarnição não tá tão forte Esse é o Minha Árvore e o Borre Monde mata Os Arbórios dos Mata Feras da Beletônia Mata De Bastona Patrulha do Mata Verde vai ser meio chatinho Mas a gente vai pegar o Exército do Durto primeiro Vai dar tudo certo Só confira Carcassone lhe dou a chance de vir vingar Fiel A Dama sorri para aqueles que dividem igualmente seu tempo entre a Capela e o Campo de Guerra O objetivo é passar múltiplos turnos em um povoado com uma Capela Arthur o Errante Bom, por ele ter o título de Errante eu vou ter que deixar ele num cavalo com barda Não vou deixar ele sem montaria Mostra ter marca encontrada Só volta essa facção de Torgovan sair da floresta, né? O Durto já saiu, a Naife saiu Agora o Dave ali de Torgovan Nada ainda Sem aliança, meu querido Vocês perderam a cidade de Norska ali que eu vi Também problema que daqui a pouco Norska chegue para atacar a gente Mas com a Guardição de Marimburgo eu nem me preocupo com o ataque deles Dá para ganhar tranquilamente Midland Sem aliança Então para a galera que está sentindo falta das lives aqui no canal do Youtube Só repetindo, eu estou fazendo live agora na Twitch O link está sempre na descrição dos vídeos aí agora, no link das redes sociais Só você clicar lá Como minhas aulas voltaram agora, não está dando para fazer live todo dia Igual eu estava fazendo nas férias Então eu estou só esperando a resposta da faculdade Para ver se eu vou conseguir eliminar duas matérias esse semestre E aí eu vou ter que ir dois dias para a faculdade só Aí nos dias que eu não for, dá para fazer live, tranquilo Por enquanto o único dia que eu não vou para a faculdade é a segunda Óbvio que isso vai pedir paz, né? Seria interessante pegar paz com você enquanto eu bato no Durto Então por enquanto eu vou aceitar Só porque você tomou um cacete Depois que eu pegar a cidade do Durto aqui, eu não prometo que eu não vou atacar vocês Tá, terminou de construir a muralha em Marimburgo, né? Agora sim a guardação está decente Então o rei aparentemente está indo lá para a Baía Polar Atacar o Pulfric Agora com esse dinheiro eu vou melhorar a Lionese Tá, vamos vir até aqui Na verdade vamos vir até aqui, ó Quero ver se o Durto sai da floresta Vamos chamar o Cavaleiro Verde Por favor, Cavaleiro Verde não esteja bugado É, gente É realmente difícil entender Esse herói não pode ser incorporado em exércitos Como assim, velho? Realmente não tem explicação, gente Ou é realmente o mod do Overhaul da Bretonha que buga ele Eu achei que era só mais um bug de mod no Co-Op, né? Mas aparentemente está realmente bugado Que legal, né velho? A coisa mais legal da Bretonha que é o Cavaleiro Verde Eu não posso usar Ou parece que pelas habilidades que colocaram aqui Não sei se é isso, né? Ele tem status e tudo, velho Não faz sentido isso Ele dá vários bônus para todos os exércitos da facção Só que ele não está podendo entrar em exército nenhum Isso não faz sentido, bicho Bem triste com você, Cavaleiro Verde E eu tinha mandado lá ainda para o cara do mod falando disso E o cara nem me respondeu Aí realmente é difícil Se eu tirar o mod desse Overhaul da Bretonha Eu tenho certeza que meu jogo vai parar de funcionar esse save Então não compensa, né? Mas tudo bem Mas é só... Só o Cavaleiro Verde É como se fosse pouca coisa Mas estou tentando disfarçar o quão puto que eu estou Por ele não estar funcionando É bem triste perder a coisa mais legal da facção, assim Não teria tanto sentido eles tirarem esse negócio de ele poder ser incorporado nos exércitos Se é realmente problema do mod Doortrap de paz também Eu não vou aceitar não Batei em dois exércitos cheios Sem o Cavaleiro Verde para dar uma força segurando a galera Vai ser meio difícil Vou ter que esperar o doorto sair e atacar a cidade dele Mas quando eu acabar de gravar essa parte Eu vou de novo na página do mod lá Do que me mexe na facção da Bretonha Vou falar de novo Olha, estou jogando outra campanha Com o Borre Monde Single Player Cavaleiro Verde continua não funcionando Aí na batalha customizada Dá para colocar ele normalmente no exército Vai entender, né? Meirinho Famigerada expressão de soberania dos senhores Aumenta a ordem pública local Coloca... Você num cavalo com barda aqui, né? E coloca de novo aqui no que aumenta a velocidade De cima de um poderoso cursel com barda Os duques da Bretonha comandam a Copa de Cavaleiros Beleza Só para ver se você acordou agora Por que comigo acontecem essas coisas? Muita sorte, né? Não tem realmente nada que impeça aqui Sei lá, bicho Ele tem um monte de habilidade aqui, ó Não tem nada que fale assim Esse cara não pode entrar no exército Vamos vir até aqui Ver se eu atraio aqui o Durto O exército dele não tem quase nada, mas... O cara tem que estar batendo o exército do Durto Antes de atacar o exército da cidade Então desculpa aí, gente Se eu não conseguir arrumar o negócio do Cavaleiro Verde Acho que vai ser mais uma campanha da Bretonha sem Edda Infelizmente Mas numa futura campanha da Bretonha Que ainda tem outros senhores para fazer, né? Ainda não fiz campanha single player Do Albrecht, da Fada Do Luwin, dos caras de Artois Então, na próxima campanha da Bretonha Com certeza eu não estarei com esse bug Vou até testar o suficiente Para eu poder invocar o Cavaleiro Verde antes Para testar Porque nessa aqui eu joguei só os primeiros turnos Para testar a coletânea Porque ele estava normal, né? Mas ele tinha como adivinhar que de novo Ia ter esse problema Vamos lá, Durto Por favor, me ataque Não tem pressa não Enquanto isso eu recupero o meu exército Ele está montando dele ali com 20 unidades Eu tenho quase certeza que ele vai querer atacar o Pavão Não é possível Porque ele vai abandonar essa ideia do nada Vixe, calma, o Fran se matou aqui no Ford O Império, como sempre, sofrendo para se defender Então, Durto nos mexeu Essa espera É a pior coisa A facção declara a guerra em você Aí ela avança Aí ela toma um cacete Ela desiste Ela desiste Midland, acessa as tropas Beleza Só aliança A gente não aceita Aqui no caso Nordland nunca aprende A gente não aceita Maradulhante do Morgor Autoritário, eu sou a lei, obtido a passar turnos em uma região com a ordem pública baixa Beleza É bom deixar a galera ainda não se despovoar com a ordem pública baixa e os atributos que eles vão ganhando Tá, aparentemente o cara que Zifflin tá vindo pra cima aqui também, né? O único problema é O Durto tem o turno antes do cara que Zifflin Se ele não tivesse Seria super tranquilo eu atacar e esperar a cara que Zifflin chegava e me ajudar Agora que eu não tenho nem movimento pra alcançar eles agora aqui, então vamos vir pra cá Vamos acampar O Cavaleiro Verde, pelo amor da Dama do Lago, velho Faz alguma coisa de útil na sua vida É impossível esse bicho Nossa, que modelo custo muito louco esse aqui, velho Valnau Caraca, meu amigo Bastone, guarda só pra você, velho Se bem que eu já tenho 4 de crescimento, né? 4.800, eu preciso, vou juntar Os cara que Zifflin pelo menos ir lá atacar e machucar um pouco a exército deles eu consigo bater no resto Vamos ver Mas acho que eles não vão alcançar também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nem se mexeram Durth só saiu da cidade Se eu tivesse batalha relâmpago esse é perfeito pra atacar ele, mas ainda não tenho isso Não quero aliança, Nordland, desiste, velho Caraca, maluco Lá vem o caminhão Lá vem o caminhão É... Vai nela, cara, que Zifflin Se você chegar aqui perto, a gente pega, velho Vamo lá, por favor, chega perto da cidade Ela ainda chegou perto o suficiente Que droga, velho Nossa, isso é tão perfeito se eu tivesse encostado na cidade agora, velho Essa tribo dos machados sanguinários aparentemente está lá no deserto, né Declarou que é em todo mundo que está lá A cara que Zifflin está vindo com tudo mesmo Ventos da dor O mundo se rende àqueles que dominam os ventos da magia Relâmpagos caem do céu separando almas da carne Enquanto chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo, muitas eras atrás Agora pode ser dominado E usado para trazer ruína e destruição aos nossos inimigos Todos aqueles que sentem o chamado da magia sentem ela crescer Enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos E a vontade de também destruir se torna mais forte a cada segundo que passa Aumentou os ventos de magia aí para todos os exércitos da facção Ok O que eu posso fazer aqui, velho? Posso me ajudar? Eu não tenho batalha relâmpago mesmo, né Só para saber É, não tenho Que droga, bicho Por que eu não peguei isso aqui? O exército do Durst só tem infantaria Com a ajuda de magia, eu acho que eu consigo bater nele Se eu fazer um cerco aqui agora Ou ficar aqui na linha para a Kharic Zinfrim me ajudar É, com certeza eles vão me atacar e vai vir reforço da conexão de qualquer jeito, né O que fazer nessa hora? A guarnição de vocês não mudou nada aqui O que vocês não tem de infantaria na guarnição vocês tem no exército de reforço do Durst Mas vai impedir que vocês vão recrutar alguma coisa? Mano, vamos lá Aparentemente o jogo diz que é uma batalha possível de ser ganha, eu confio Então eu vou salvar Eu vou tentar esperar os anões chegarem Se eles chegarem aqui ótimo Se eles não chegarem Ahn Eu não posso usar isso aqui ainda porque eu preciso construir a catedral né Mas ia ser bem interessante melhorar meus Eu podia ter peguei o regimento renomado dos peregrinos, eu esqueci E ajudar muito mais aqui também Ahn Ahn Eu acho que vou ter que lutar Tá, vamos esperar aqui pra ver se os nossos amiguinhos anões conseguem, sei lá, assustar o Durst de me atacar Se eles me atacar eu não vou conseguir ganhar gente Porque Eu tenho no momento duas cavalarias boas Que são os cavalos do Grau e os cavalos missionários O único contra ataque bom com os deus da floresta é cavalaria boa Meus cavalos errantes eles são até bons contra infantaria Mas só pra enfrentar essas dredes aqui Agora eles tem quatro montadores da clareira Que já são quatro arqueiros né Cinco, seis, sete, oito arqueiros aqui de exército Se eu não tivesse que me preocupar com o tanto de infantaria que eles tem aqui na Na exército do Durst Pra usar a minha infantaria Eu até conseguiria circundar esses arqueiros dele Mas se eu não ficar fanqueando essas dredes aqui eu perco E ao mesmo tempo se eu for fanquear as dredes eu perco Porque os arqueiros deles vão ficar sem nenhuma preocupação de me atacar E ainda tem os monstros que eu tenho que mandar os cavalos do Grau caçar Se eu mandar os cavalos do Grau caçar os monstros isolados Toda essa infantaria engole minha infantaria atual Porque ela é fraca Então eu vou rodear Eu quero ver se eles vão me atacar Se eles atacar Acho que eu não pego o reforço aqui dos anões né Por um pixel eu acho Mas ok Vou passar um turno Se os anões conseguirem vir aqui ótimo Se não a gente espera eles atacarem E depois a gente ataca Porque enfrentarmos a floresta já é um porreco Um exército só Vocês viram ali atrás Agora calculo tudo isso em campo aberto Um mapa cheio de floresta Porque até o lore mapa todo é cheio de floresta O Durto Eu até consigo matar ele com o borremonde Com o debuff que eu tenho lá O problema mesmo é essa quantidade absurda de arqueiros E a pouca infantaria que eu tenho A pouca cavalaria que eu tenho E não tem nem como bancar mais também É gente Vocês ficam aí pedindo pra enfrentar a elfa da floresta Elfa da floresta Vai achando que é fácil Parabenizo quem tem facilidade de enfrentar eles Com o exército inicial assim mas Eu só consigo atacar eles com cavaleiros do grau Cavaleiros missionários É o Durto realmente quis vir pra cima Então vamos recuar aqui Deixa os anões tentar atacar aqui Se eles atacarem e pegarem reforço Ótimo O facçãozinha chata Caramba Duvido que os anões vão atacar agora Se a gente não tiver no alcance da cidade Eles não vão querer atacar Capaz os anões ganhar ainda Os anões tem infantaria muito melhor que a minha né Só que pra enfrentar a cavalaria deles Mas eles tem bastante palesteiros também Então a chance não tá tão baixa não O cara que Ziflin... sei lá o que eles fizeram Provavelmente usaram caminho subterrâneo e correram Mas se você... se a inteligência artificial pensasse um pouquinho mais só Ela ficaria na borda da cidade do Palácio das Águas Que eu tô indo atacar E eu atacaria no meu turno Mas não... é... sempre na ordem errada as coisas Então eles só vão pra cima Que eu não vou sentar do lado das dádivas Ótimo Agora que eu perdi a base da dama né Sensacional Última C Em busca da dádiva da regeneração Um conceábulo de jovens arcanistas Resolveu mexer com Gastrogomancia Úgrica Porém a tragédia caiu sobre eles Já que invocaram aceitamente o Bokarra em pessoa Lamei os beijos ao notar o banquete com que fora presenteada O Bokarra devorou os pobres feiticeiros e ali mesmo E desapareceu após anunciar Uma rua de insatisfação Este contra-tempo arcano prejudicou os ventos de magia por toda facção Mano... WTF esses anões cara Por que eles foram pro outro lado do mundo velho? Eu realmente fico impressionando com os meus aliados as vezes Tenho que explicar além disso Bom gente, vou encerrar essa parte por aqui Já perdi a benção da dama Estou bem chateado com isso Mas realmente não tinha como ganhar aquilo ali não É... A minha esperança Era os anões aqui Chegarem perto Ou pelo menos cercar a cidade para atacar no próximo turno Junto com eles Mas eles simplesmente ignoraram tudo isso E estão nem aí Eles estão no meio da floresta aqui Não tem nenhum inimigo deles aqui Simplesmente falaram Não estou afim de ajudar mais não Eu estava afim Mas aí eu desisti É assim que... Para isso que servem os aliados no Total Warhammer Nunca pode adiantar de nada A menos que você esteja jogando no co-op Onde você pode finalmente coordenar os ataques de maneira certa Fora isso É só passar raiva com os aliados que a EA não sabe controlar Então gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já está meio grande Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se ainda não estiver inscrito Na próxima parte a gente vê aí se a gente finalmente consegue bater pelo menos no durto né Então tenham paciência Porque não tem como lutar contra a Elfes da Floresta Assim só se jogando em cima Como joga em cima dos Homens Fera e Orcs que a gente lutou aqui E Mussilon Porque a Elfes da Floresta é uma facção bem sólida Cheia de arqueiros fortes Que atirem 360 Com dano de veneno Cavalaria mais rápida do jogo Então não é uma coisa simples de se fazer no começo de uma campanha da Bretonha É... Então desculpa aí Mas eu realmente tentei É... Cercar ali o durto Não deu certo Mas... Eu vou continuar tentando Sei que a gente ainda tem outros objetivos de cruzada pra ser feita pelo mundo aí da... Do Warhammer Que a gente já vai fazer Mas a gente tem que tentar pelo menos eliminar os inimigos em volta aqui Se os anões na próxima parte atacarem aqui o Palácio das Águas Talvez a gente consiga ir ali ajudar Ou se o durto vem aqui e morrer pela emboscada do meu exército A gente consegue atacar depois só a guarnição Mas os dois juntos eu não consigo É... Então desculpa aí caso eu tenha decepcionado alguém Então a gente... É... Até a próxima... Até a próxima parte da campanha do Borremondi e tchau! E aí